O apresentador Fausto Silva, o Faustão, ele passou pela cirurgia de transplante de coração em um hospital na Zona Sul de São Paulo. Quem é a pessoa que teve o coração doado para o Faustão? A pessoa morreu e o coração foi parar no peito do Faustão. Um jogador de futebol da Várzea, do litoral de São Paulo, e a família dele vai estar conosco aqui no Balanço Geral. Muita gente dizendo, escrevendo, muita gente falando o que não sabe. Ah, o Faustão furou a fila. Nada disso, gente. Pelo amor de Deus, não faça uma acusação sem saber. O Faustão era o segundo na lista de prioridades e eles foram ao primeiro, mas não foi compatível com a primeira pessoa da lista. E aí foi para o Faustão, que era o segundo da lista de prioridades. Ah, o Faustão é rico, comprou. Isso é uma acusação grave. Quem escreve isso está escrevendo sem saber e fazendo uma acusação gravíssima. A gente tem o SUS aqui e o Brasil, a gente tem tanta coisa ruim nesse país, mas uma coisa boa se chama, inclusive, essa lista de transplante de órgãos. Outra coisa, o bem que o Faustão fez, muita gente saiu da fila nos últimos dias porque ficou sabendo da importância da doação de órgãos por causa do Faustão. Inclusive, a pessoa que doou, Cláudia Ed, pode me corrigir se eu estiver errado, a pessoa que morreu, um jogador de futebol que morreu no domingo, ele ajudou a salvar 20 pessoas, foram 20 órgãos doados. Não é isso, Cláudia? Ele teve um AVC. Você vai saber quem é o Fábio, que recebeu a família, resolveu doar os órgãos e a família acredita que o coração saiu do litoral paulista de Santos e foi para o hospital na zona sul de São Paulo, onde estava o Faustão. A Renata Cornet estava me explicando que é um transplante que tem que ser muito rápido, tem que ser no máximo em quatro horas. E como foi no litoral, de helicóptero, são poucos minutos até a zona sul. Eu vou chamar o Lucas Carvalho, que está na porta do hospital, vai trazer informações de como está se portando o Faustão depois desse transplante e você vai ver hoje aqui no Balanço Geraldo, daqui a pouco eu já vou colocar, a família do rapaz que teria doado o coração que foi parar no peito do Faustão. E não tinha outro dia para isso acontecer, senão o Domingão. Foi no Domingão que tudo isso aconteceu. Obviamente tem uma família triste com a morte desse rapaz, teve um AVC aos 35 anos, mas a família do Faustão comemora o sucesso desta cirurgia e você vai saber como a família do rapaz se sente ao doar os órgãos e ficar sabendo que o coração pode ter ido parar no peito do Faustão. Lucas, como é que está a situação por aí? Informações sobre o estado de saúde do Fausto Silva. Boa tarde. Gotino, boa tarde a você também, a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. O apresentador Fausto Silva segue se recuperando na UTI, a unidade de terapia intensiva. A expectativa é de que a qualquer momento um novo boletim médico com novidades sobre a situação do apresentador seja divulgado. Esse é um momento extremamente importante para o tratamento, esse pós-cirúrgico. Faustão está sendo observado, aliás, o comportamento, a adequação desse novo coração ao organismo do paciente é algo que tem sido observado com muita atenção pela equipe médica. Então as próximas horas são cruciais, são fundamentais. A cirurgia durou cerca de duas horas e meia e de acordo com a equipe médica foi um grande sucesso e o estado de saúde do apresentador é estável, como eu disse, ele segue se recuperando. Quando essa notícia surgiu de que haveria aí um coração apto para esse transplante, 12 pessoas estavam nessa fila, viu Gotino? Só que quatro delas com prioridade e o apresentador Faustão era o segundo dessa lista de prioridade. A equipe médica do paciente que ocupava a primeira colocação rejeitou o órgão por algum motivo, muito provavelmente por falta de compatibilidade, mas isso não foi muito bem informado pela Secretaria Estadual de Saúde. O fato é que o apresentador Faustão era o segundo da fila e rapidamente todos os testes de compatibilidade aconteceram e assim que a informação de que Faustão poderia receber o órgão foi confirmada, houve todo um procedimento para que o órgão pudesse chegar e esse procedimento, como eu disse, então foi realizado em duas horas e meia. Então a gente segue aqui na porta do hospital que fica na Zona Sul de São Paulo, movimentação é grande de jornalistas, todo mundo na expectativa pela divulgação de um novo boletim médico com informações sobre como o apresentador tem reagido a essas horas pós-cirurgia, Gotino. Olha, Lucas, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o João, filho do Faustão, descer aí para conversar com você, para ele entrar ao vivo aqui no Balanço Geral, eu acredito que a família está comemorando isso agora, mas o pouco que eu conheço do Faustão, já estive com ele, o Faustão, ele com certeza ele vai estar, quando ele estiver recuperado, muito agradecido a esse rapaz, um jogador de futebol de Varze, então João, se você estiver assistindo a gente, por favor, desça para falar com o Lucas, vai ser um prazer ter você aqui, João. Um jogador de futebol de Varze, azulejista, litoral de São Paulo, mora em Mongaguá, mas era muito conhecido porque ele jogava na Varze, Mongaguá, Itaien, Praia Grande, Santos, muito conhecido. Fábio Cordeiro da Silva, ele teve um AVC aos 35 anos, ele teve o AVC, ele ficou com o lado totalmente paralisado, foi levado para o hospital, acabou depois tendo complicações e não resistiu. A família resolveu doar os órgãos, 20 pessoas estão recebendo os órgãos, entre eles seria Fausto Silva, o coração. A família tem uma frase muito interessante. Vamos ouvir? Já temos? A família vai falar com a gente, pode falar, Lombardi. Olha, ele era conhecido como Esquerdinha, jogando na Varze, tem um detalhe tão interessante nessa história do Fausto. O Fausto, para quem não sabe, quando começou no jornalismo, ele cobria Varze, já sabia onde, em Campinas. Ele foi repórter esportivo, depois veio para São Paulo, trabalhar no rádio aqui em São Paulo, como repórter esportivo e depois acabou entrando no entretenimento e se apresentou na televisão, o grande apresentador como é até hoje. Olha que interessante, né? As coincidências da vida. Faustão, um carinho enorme pelo Santos, futebol clube. Isso. Pelé. Santista. Santista. O maior nome que ele já conheceu, ele disse isso, o Faustão. E veio de Santos, o coração. Inclusive, decolou da portuguesa Santista o helicóptero para levar o coração. Fausto Silva, que já trabalhou na Varze, um jogador da Varze, em pleno domingo, Domingão do Coração. A família diz um negócio muito interessante, a gente tem que aprender, aprender com as pessoas e não é dinheiro, é ensinamento de vida. A família diz, é um legado de amor ao próximo que o atleta deixou. Olha que bonito isso, gente. Doe órgãos, salve vidas. É um legado de amor ao próximo que o atleta deixou. 20 famílias. Tem gente escrevendo, ah, o Faustão furou a fila. Você prova isso? Você não prova, você está falando da boca para fora, é o que você acha. Só que isso é uma acusação muito grave, você falar um negócio desse. A gente pode ter vários problemas, várias falhas nesse país, mas a lista de pessoas que recebem órgãos nesse país, isso é um trabalho muito sério. O Faustão era o segundo da lista, porque é por conta de gravidade. Ele estava internado e precisava. Podia demorar mais tempo, sim, mas aconteceu. E um detalhe, eu vi um médico falando, o Lombardi ouviu no rádio também, a fila, a lista de pessoas esperando órgãos diminuiu muito nos últimos dias, porque a procura foi muito grande. Morreu, pode doar. Morreu, pode doar. Vamos ouvir, então, o pai do Fábio, que doou os órgãos depois de confirmada a morte desse rapaz através de um AVC. Vamos ouvir o pai dele falando. Ficamos até contato, fiquei muito feliz, porque o Faustão sempre foi uma pessoa muito boa, né? Pessoa muito prestativa. Eu mesmo assisti muito ao Faustão. Daqui a pouco, a entrevista completa. Trabalho de Fabiola Raipert com a irmã Mabel Raipert, direto do litoral de São Paulo. Vou trazer tudo para você aqui no Balanço Geral, exclusivo. Exclusivo.